O documentário da Rosinha é um documentário de uma atleta paraolímpica que foi medalhista em Sidney e quebrou recordes mundiais e que tem uma história muito particular porque ela foi meio que jogada no esporte ela não cresceu para ser esportista, ela foi amputada quando era adolescente, 16, 17 anos e acabou sendo jogada no esporte, convidada para poder entrar dentro do atletismo ela faz arremesso de peso, lançamento de dardo e disco e ela é uma figura, uma personagem ímpar que tem todo um sorriso no rosto uma alegria e o nosso projeto é bem em cima dela mesmo tentar abordar essa trajetória dela que é uma verdadeira montanha russa porque ela passou por dificuldades físicas, de saúde, perdeu a mãe e é uma lutadora que caminha para o que diz ser sua última Olimpíada em 2016 Música 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 Legenda Adriana Zanotto